Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no canal do Professor Cássio. Gente, hoje vamos resolver mais uma questão de análise combinatória. Vamos lá? Então olha só, questão que fala o seguinte, um buffet produz seis tipos de salgados e três tipos de doce para oferecerem festas de aniversário. Se em certa festa devem ser servidos três tipos desses salgados e dois tipos desses doces, o buffet tem X maneiras diferentes de organizar esse serviço. O valor de X é... Então gente, olha lá, pra gente resolver essa questão, a gente pode resolver assim, ó, salgados... Então são três, tá, que eu vou escolher. Então a gente pode usar o princípio fundamental da contagem. Você concorda que na primeira opção do salgado eu vou ter seis opções? Depois que eu escolhi um tipo, sei lá, coxinha, sobraram cinco tipos na segunda escolha. Na terceira escolha sobraram quatro, tá? Então a gente vai ter esse produto aí, vai ser a combinação dos salgados. Então, ó, seis vezes cinco, trinta, vezes quatro, cento e vinte. Outra maneira usando a fórmula do arranjo, tá? Então aqui seria um arranjo de seis tipos de salgado de três maneiras diferentes, tá? A gente faria assim, ó, seis fatorial dividido por seis menos três fatorial, tá? Ou seja, seria seis fatorial dividido por três fatorial, que seria seis vezes cinco vezes quatro vezes três fatorial, dividido por três fatorial, corta três fatorial com três fatorial, ficaria com seis vezes cinco vezes quatro, que é cento e vinte, tá? Agora vamos falar dos doces, tá? Doces. Então, olha lá, doces. Eu tenho quantos tipos de doces? Eu tenho três tipos de doces, tá? Só que eu vou escolher dois. Então, na primeira opção eu vou ter três tipos, sei lá, escolha o beijinho. Sobra duas opções. Então, eu tenho seis. Seis combinações aí. De doces, tá? Então, eu poderia usar a fórmula do arranjo também, fazendo aí, combinando três docinhos de duas maneiras diferentes. Seria um três fatorial dividido por três menos dois fatorial, que daria três fatorial dividido por um fatorial. Então, gente, aqui em cima também, ó, aqui vai dar seis também o arranjo, então. Então, olha lá, o total, né? As maneiras diferentes que eles podem organizar o serviço, a gente tem que fazer 120 vezes 6, tá? Que dá 720 maneiras. A gente tem que multiplicar todas as maneiras aí possíveis. Tá bom? Então, tá aí, né? A alternativa D, tá bom? Espero que vocês tenham entendido aí o problema, né? E as duas maneiras aí de resolver. E não esquece, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para as novas notificações. Até mais, pessoal!